Gente, olha nós aqui de novo, o Saúde.agora na TV Câmara. Hoje, um transtorno de personalidade muito comum. Transtorno de personalidade dependente, o famoso dependente emocional. Então, rola a vinheta, vamos lá. Transtorno dependente emocional. Muito comum e, infelizmente, deixa muita gente presa em relacionamentos ruins, amizades ruins, relacionamentos abusivos, tóxicos. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, fique bem atento que esse realmente é muito importante porque atinge muita gente, homens e mulheres, tá bom? Por ser tratado de um programa curto, a gente passa aqui as principais informações, mas é um transtorno muito sério. Então, pesquise, se informe realmente, se você se perceber, se identificar com o que foi dito aqui. Que a gente procura atrasos de forma simples para você que está nos assistindo. Então, procure realmente investigue, porque tem muita gente que se submete a uma série de situações e contextos de sofrimento em sua vida, em angústia, e vive isso rotineiramente. Por causa desse transtorno. Rotineiramente. Rotineiramente. Vive isso rotineiramente. E não ter consciência, não ter nem a autocrítica de perceber-se sendo dependente, estando com esse transtorno. Então, é assim, a gente aqui no programa, a gente lida com o humor para ficar mais leve, descontraído, chamar a atenção de vocês, na verdade, para o que de fato é importante. Agora, Eduardo, explica para a gente o que é o transtorno de personalidade dependente. Bom, o nome já diz, né? É a pessoa que ela vive em função mesmo do outro. Nós vemos aqui transtornos em pessoa que vive em função de atenção, como estérico ou histriônico, mas o estérico ou histriônico, ele, a pessoa, ela, a atenção é direcionada para si, né? Então, ela tem uma baixa autoestima, mas a atenção é direcionada para si. Ela tem uma carência, uma necessidade afetiva de ser sempre centro das atenções. O transtorno dependente, ele difere disso. A pessoa tem também uma baixa autoestima, mas o foco dela é uma pessoa com a qual ela se vincula emocionalmente de maneira obsessiva, né? Então, é como se aquela pessoa fosse a razão de viver dela, a razão da vida dela, enfim. Então, ela é assim por uma pessoa. Não existe assim, ah, eu tenho um transtorno de personalidade dependente pela minha família. Não, é um membro da família que se elege, normalmente a mãe. É uma pessoa. Mas é uma pessoa só, o qual assim, eu não, como a gente vê, eu não vivo sem essa pessoa, eu não sei o que minha vida sem essa pessoa. Ela fica extremamente submissa e refém, né? Das necessidades e dos desejos do outro. Do outro. Ela não existe, não é? Exatamente. Há uma necessidade excessiva de ser cuidado, levando a esse comportamento submisso, pelo medo da separação, pelo medo do abandono. Da rejeição. E do abandono, né? Por conta disso. Então, por exemplo, é como se você, de repente, ficasse sem respirar. Há uma falta de autoconfiança muito grande, uma visão limitada de si e do outro? Não limitada, mas sim distorcida. 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 Por que distorcida e não limitada? Porque o que acontece? A forma dela perceber as relações, se perceber enquanto a pessoa se perceber nessa questão, o dependente, então, assim, tudo que o outro faz, ela não consegue perceber o comportamento malicioso, o comportamento tóxico, o comportamento manipulativo, né? Então, tudo ela vai dar um significado, tudo ela vai dar um olhar de que ama, de que é a si mesmo, de que é a culpa dela. Então, se de repente o outro agir de forma agressiva, não sei o que, não, eu que fiz algo que deixou ele assim, eu que fiz algo que fez assim. Então, ela sempre vai ter justificativas e olhares diferentes por uma percepção distorcida do que de fato acontece. Claro que isso traz uma limitação, né? Mas ela inteira, ela se entrega inteira dentro da forma de viver e perceber o outro. Por isso que não é limitado. Porque ela realmente se doa inteiramente para o outro. Geralmente, a pessoa com esse transtorno tem uma dificuldade de tomar decisão por conta própria? Com certeza, né? Com certeza, porque ela abre mão, né? Ela abdica de toda a autonomia dela, porque a função dela é em agradar o outro, em estabelecer o que é melhor para ela, é o que é melhor para o outro, né? O que ela quer vestir é o que o outro deseja que ela vista. O que ela quer fazer é o que o outro quer que ela faça. Então, tudo, qualquer coisa que você venha dizer, o que você quer comer, não, o que você quiser. Pode ir, nós vamos sair para onde você quiser. Ela nunca tem e exerce essa autonomia. Ela é totalmente vinculada a uma relação de simbiose mesmo. E ela chega a ter necessidade de que os outros assumam a responsabilidade pelas principais coisas da sua própria vida. Sim, porque como tudo que ela escolhe, ela terceiriza isso, Então, lógico que se eu fiz uma escolha com a qual você decidiu para mim, a responsabilidade do que me acontece é sua e não minha. Tem dificuldade de discordar dos outros por medo de perder apoio ou aprovação. E o que acontece? Isso a torna vulnerável aos abusos e exploração. Por isso que ela é vítima de abusadores. Exato, de abusadores, de relacionamentos totalmente tóxicos. Então, narcisistas e sociopatas pintam e bordam esse tipo de personalidade. Aliás, eles vão atrás desse tipo, né? Sim, vão atrás desse tipo. Vão atrás desse tipo. Exatamente. Agora, sente dificuldade para fazer projetos ou fazer coisas novas por conta própria, por falta de autoconfiança, energia ou motivação? Sim, porque, vamos lá, por conta própria. Conta própria. Essa é a palavra-chave, por conta própria. Porque se ela quer fazer algo e o outro não aprova, ela não faz. Se ela quer fazer algo, o outro fala, não, vai lá, pode fazer, eu estou com você. E o outro tem que estar junto, tem que pegar na mão e carregar. Aí ela vai e faz. Entendi. Em outras palavras, a pessoa não consegue de jeito nenhum viver sozinha. Não. Ela sente que precisa de outra pessoa para ser feliz. Por isso que ela não consegue ficar sem estar em um relacionamento. Ela emenda mesmo um relacionamento no outro. Isso, porque a gente fala simbiose, né? De símbio. Então, assim, sibiante, sibionte, enfim. O parasita, ele se vincula a um objeto, uma pessoa, a um animal, enfim, e ele extrai aquilo que ele precisa e o animal morre e ele vai partir para outro e tudo mais. O sibionte, ele se vincula. Então, ele precisa do outro para existir. Se acontece alguma coisa com o hospedeiro, ele se desfragmenta. Por isso que a gente fala em relação simbiótica. Por conta disso. O vínculo que ela faz realmente é uma simbiose mesmo. É patológica, é doentio. Então, e elas buscam excessivamente esse relacionamento, né? Quando um acaba, porque elas usam o relacionamento como fonte mesmo de carinho e amparo. Por quê? Porque elas são extremamente carentes. Exato. E não é que o outro seja carinhoso. É que elas interpretam, elas extorcem o que é carinho, o que de fato é amor. O que é carinho, o que é atenção. Então, se o homem chega, ou a mulher chega e olha para, mesmo que seja para fazer uma crítica, mesmo que seja para brigar, ela fala, não, mas ele olhou para mim. Não, mas ela olhou para mim. Não, mas ela falou, não, mas ela me deu atenção. É assim que funciona. É a necessidade extrema de receber carinho e apoio, né? Independente. Independente. Se seja algo positivo, um abraço, um beijo. Ou se seja um tapa na cara, ou se seja um comportamento abusivo, agressivo. Entendi. Agora, isso aqui eu achei bem interessante. São extremamente carentes, como eu já disse. Por sentirem que são incapazes de cuidar de si próprias, têm por norma uma preocupação excessiva de serem abandonadas. Sim. Porque é nesse gancho que o abusador, ele atua. Se eu te deixar, ninguém vai te querer. Se não for eu, você não é ninguém. Se não for eu na sua vida, ninguém te ama como eu te amo. Ninguém faz por você o que eu fiz. Então, ele cometa. Então, existe essa crença, realmente, que é o gancho para esse lançamento estóxico. É a porta de entrada. Desenvolvimento tóxicos e tudo mais. Embora, claro, a pessoa que tem esse transtorno, claro que ela tem autonomia. Ela pode, a qualquer momento, exercer a sua autonomia, tomar o controle da sua vida, tomar a régua da sua vida. Isso pode acontecer. Só que precisa dar esse passo. Ela precisa se libertar. Ela precisa entender que a dinâmica e a forma com que ela se relaciona é doentia, é patológica. Exatamente. E isso faz com que ela se sujeite a coisas desagradáveis e até faça coisas desagradáveis. Por esse medo de estar sozinha, de ser abandonado, de não ter ninguém. Exatamente. Então, chega, inclusive, a ser cúmplice de vários crimes, né? Ou de coisas imorais, ou até ilegais, inclusive, por conta desse transtorno. Acaba sendo até parceiro ou cúmplice do outro. Acaba aceitando muitas coisas em prol do outro. Esse também é biológico? Também é. Mas, por exemplo, a relação com os pais de uma superproteção ou de um abandono, de uma rejeição, faz com que isso se torne pior do que poderia ser, vamos assim dizer? Não, não é que pior. Acentuar a palavra, né? Mas acentua. Mas acentua. Mas entenda que o transtorno ia ser. A pessoa, ela é o que ela é. Então, isso ia se manifestar de qualquer forma, de qualquer maneira. Como eu te disse, se os pais são muito protetivos, ela ia criar, eleger o pai ou a mãe para ser dependente. E se for muito ausente? Se for muito ausente, ela vai eleger uma outra pessoa. É um amigo, é um irmão, é um namorado, uma namorada. Enfim, vai eleger uma outra pessoa no ciclo dela para ser dependente. Tá, para eu entender. Só para eu entender. A superproteção causa na dependência ela ser dependente de um deles. Pode ser que sim. Sim. E a ausência, a rejeição, causa o quê? Não, a rejeição, na verdade, não é que causa. Só reforça a crença negativa dela, de que ela necessita de atenção. Só reforça essa carência que ela tem. Entendi. Então, ela vai buscar. Então, se ela não tem isso dentro do ambiente familiar, ela vai buscar fora. Então, aí reforça, né? Não é que causa. Reforça, não é que causa. Entendi. Agora entendi. Interessante. É bom explicar o que cada um, o que a rejeição provoca, né? É, reforça. E o que a superproteção reforça para a gente entender. Nenhum extremo é salutário. Entendam isso. Tanto a superproteção quanto a extrema rejeição, as duas são totalmente maléficas e prejudiciais para o desenvolvimento psicoemocional, biológico, fisiológico de qualquer indivíduo. Então, entenda isso. Tudo que é extremo é sintomático, é ruim. Agora, Eduardo, a pessoa que é dependente emocional, ela consegue saber que ela é dependente emocional? Olha, pode ser que ela consiga perceber que, buscar uma ajuda, pode ser que ela não sabe que ela é dependente, mas que ela entende que a maneira com a qual ela lida, com as relações que ela vive, com as coisas que ela passou, ela precisa de ajuda para entender o que está acontecendo com ela. Aí ela descobre que tem a dependência. E aí ela vai. Só que isso, muitas vezes, vem depois de uma carga muito grande de sofrimento, de relacionamentos tóxicos, frustrantes, enfim. Infelizmente, não deveria, mas é assim que funciona. Entendi. O tratamento? É o mesmo, né? Então, psicoterapia, com certeza, principalmente com o auxílio medicamentoso, porque muitas vezes as pessoas, elas estão fragmentadas, elas estão num quadro depressivo muito grande, outras num quadro de ansiedade também muito grande. Então, a medicação, sim, se faz necessário. E a psicoterapia, não só para ela entender como ela age, como é que ela se relaciona com essas pessoas, como se desenvolve esse transtorno nela, mas principalmente para que ela amadureça esse lado para que ela consiga retomar o controle da sua vida e diminuir essa, né, vamos colocar entre aspas, dependência afetiva. O meu apelo para você é, identificou que você não consegue viver sozinho, que você é extremamente carente, que você precisa de alguém na sua vida para se sentir feliz, que você sente um vazio interior quando você está sem ninguém, que você não consegue ficar sem relacionamento, que você se atire em qualquer relacionamento, seja ruim, tóxico, abusivo, por conta disso, procure ajuda para você cuidar dessa sua dependência emocional, porque sim, isso faz você fazer coisas horríveis, terríveis e péssimas para a sua vida, tá bom? Esse assunto eu até falei um pouquinho mais, porque ele é bem comum mesmo, gente, então é para alertar mesmo, tá bom? Procure ajuda. Ok, no mais, no mais, então, tapa no dedão, dúvidas, sugestões, compartilhem, divulguem esse vídeo, se não for útil para você, pode ser útil para alguém, então estamos aqui, né, sempre aí tratando do humor para chamar a atenção de vocês, para, né, tornar o assunto um pouco mais leve também, e muito obrigado aí por nos acompanhar, acompanha aí a TV Câmara nas redes sociais. É isso aí. Nós estamos aqui com você, para você e por você. E não acabou, tá? Tem mais transtornos de personalidades que a gente vai falar nos próximos programas, então acompanha e fique com Deus, até lá. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.